Obrigado, deputada Roberta Reising, cujo nome eu saúdo todos os demais presentes. É uma honra estar falando para essa comissão nesta casa e no interesse da celeridade vamos ser objetivos e talvez menos cerimoniosos. É o seguinte, primeiro eu queria deixar bem claro que eu não tenho qualquer conflito de interesses financeiro ou político partidário. Eu quero apenas apresentar nesta casa o melhor conhecimento disponível em termos de ciência a respeito de um tema que é urgente e importantíssimo. E o assunto que eu vou tratar é basicamente o seguinte, caso as medidas restritivas de circulação na sociedade sejam eficazes para combater a pandemia da Covid-19, em outras palavras, se a gente fizer um lockdown, se isso de alguma forma contribui para controlar a propagação do vírus na sociedade, se isso for verdade, então necessariamente terá que existir uma correlação negativa entre o grau de isolamento social da população, num dado dia, e o número de mortes por Covid-19 no futuro. Em outras palavras, se medidas restritivas funcionam, então quanto mais isolamento acontecer num dia, menos mortes tem que acontecer em algum momento do futuro. Se isso não acontecer, a premissa é falsa. Ocorre que se pegarmos dados de isolamento social, tanto da empresa Inloco, daqui de Pernambuco, como também dados do Google Mobility Reports, qualquer um dos dois funciona, o que se observa é que não se consegue encontrar essa correlação negativa. E aí, de acordo com um critério fundamental de cientificidade, que é o nome técnico, é o Modus Tollens de Karl Popper, a hipótese de um benefício do lockdown foi falseada. Porque uma consequência observável que necessariamente tinha que existir se esse benefício houvesse, não foi observada. Logo, temos que descartar essa hipótese. Só que a situação, na verdade, é um pouco pior. Porque, se analisarmos os dados, nós encontramos uma correlação positiva. Que é o exato oposto do que deveria ser encontrado. Ou seja, não é que mais isolamento, menos mortes. O que nós encontramos é mais isolamento e mais mortes. E é uma correlação bastante forte. Para quem entende estatística, é da ordem de 0,75, 0,80. É bem alta. A gente não consegue explicar mais de metade da variância das mortes pelo grau de isolamento social. Essa coisa bastante contraintuitiva pode ser explicada porque se trata de um vírus de alto grau de contágio. A vasta maioria das infecções tem de acontecer em casa. E quando pessoas estão confinadas em ambiente doméstico, elas trocam entre si cargas virais em quantidade muito maior. Quando você tem um infectado e um susceptível. Aí a combinação dessas coisas faz com que você deixar mais gente em casa leve a mais infecções e não a menos infecções. E aí para citar o doutor Francisco Cardoso, que é um infectologista lá de Brasília. Ele diz assim, o maior erro do lockdown é fazer as pessoas acreditarem que estão seguras dentro de casa. As pessoas não estão seguras dentro de casa, não encontrei esse vírus. Ele consegue entrar nas casas de qualquer jeito. E um exemplo disso é um interessante conjunto de relatos que existem de várias fontes diferentes, em vários países diferentes, a respeito de infecções e mortes por Covid-19 entre freiras. Freiras em conventos e muitas em clausura, inclusive, sendo infectadas e morrendo de Covid-19. Existem relatos no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, na Alemanha. E se quiser eu posso passar referência a tudo isso. Então assim, se ficarmos isolados de tudo e todos e longe das pessoas, protegessem contra Covid-19, esses relatos não deveriam estar acontecendo. Agora, a situação é ainda pior do que isso, infelizmente. É que há indícios objetivos, com base em dados demonstráveis e auditáveis por quem quiser, que o isolamento social favorece, por pressão seletiva, o surgimento de cepas mais perigosas. Há evidências que a cepa de Manaus, por exemplo, que é bem mais perigosa e rapidamente está se tornando a cepa dominante no país, ela está ligada a uma elevação do isolamento social que aconteceu em Manaus, que aliás é o campeão nacional do isolamento social. E no momento em que houve uma retomada do isolamento social em Manaus, em outubro, começou a surgir essa nova cepa. E a existência dessa nova cepa, que deve ter se tornado majoritária na maior parte do país, quer dizer, cruzou os 50% por volta de fevereiro, está levando a esse novo aumento de mortes no país como um todo, atingindo picos mais elevados do que o pico anterior. E é preciso lembrar que isso aconteceu no contexto em que, quando surgiu a nova cepa em Manaus, foi tomada uma decisão, por algum motivo, de, havendo uma crise de oxigênio em Manaus, ao invés de se levar oxigênio para Manaus, se pegou pacientes e levou para o resto do país. E essa é uma... Veja, eu não quero ser excessivamente crítico das autoridades públicas, mas essa seria a melhor decisão possível se você quiser semear o vírus no país inteiro. É você pegar as pessoas que estão com aquela nova cepa e espalhar nos vários estados. E foi exatamente o que aconteceu. Aí um vírus que é mais infeccioso, que normalmente já tenderia a ficar dominante só por causa disso, teve ainda esse ganho dessa distribuição por avião, literalmente, que aconteceu em vários lugares do país. Com relação ao que a literatura científica faz, alguns podem ficar confusos, porque tem muitos trabalhos falando benefícios do lockdown. Mas se vocês procurarem na literatura mais recente, vocês vão ver que tem muitos trabalhos também que encontram resultados nulos, e já tem alguns, fora os meus, que encontram resultados prejudiciais para o lockdown. E o interessante é que os resultados nulos ou prejudiciais, eles tendem a ser mais recentes do que os resultados que falavam de benefícios, e eles tendem a ter uma melhor qualidade metodológica, porque os trabalhos iniciais tinham certas limitações, que se alguém quiser saber eu posso explicar depois em detalhes quais seriam essas limitações. E diga-se passagem, aquele estudo que eu falei que associa o isolamento social ao surgimento da nova cepa em Manaus, ele parece ter sido corroborado também por dados de estudos que saíram na África do Sul e em Nova Iorque, com relação a cepas que têm mutações semelhantes às cepas de Manaus. E nesses outros dois lugares, na África do Sul, em Cape Town, se não me engano, e também em Nova Iorque, justamente quando houve uma segunda elevação do isolamento social, pouco tempo depois começaram a surgir essas novas cepas, que são mais contagiosas. E uma coisa interessante também, em termos da literatura, é que já nesse ano, no prestigioso periódico chamado Lancet, o The Lancet, surgiu um artigo interessante, que tem um único gráfico, e neste único gráfico, você tem resultados que corroboram tudo o que eu falei até agora. Você tem resultados mostrando que a implementação do lockdown em Manaus, o trabalho é sobre Manaus, embora o grupo seja internacional, que a implementação de lockdown em Manaus se faz acompanhar de um aumento de casos, que a suspensão do lockdown não faz se acompanhar no aumento de casos, e o interessante é que esse estudo apresenta esses resultados sem que fosse essa a intenção dos autores, os autores queriam estudar outra coisa, mas só que eles botaram um gráfico com a quantidade de infectados em Manaus, sobrepuseram naquele gráfico, eles mesmos, as datas dos lockdowns, de eleições municipais e de outras coisas, e qualquer pessoa olhando o gráfico vai ver que se encontra nesse estudo exatamente tudo o que eu falei aqui. Então, para encerrar, eu quero só dizer assim, que eu estou disposto a não apenas responder a quaisquer perguntas agora que possam surgir dos senhores, como também estou disposto a publicamente dialogar ou debater com qualquer especialista ou pesquisador acerca do que eu apresentei aqui, podendo inclusive serem muitos especialistas e pesquisadores contra apenas eu mesmo, não tem problema. Sendo uma discussão aberta e justa, eu estou 100% à disposição para isso. Eu garanto os resultados que eu falei aqui. Obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigada.